Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem. É. É, né? É. E é do Maroquinha que deu fio, tudo bem que era no ovelha. Uma uva era para trás mesmo e nasceu um macho. É. Que até ele disse que é dois uvas, sabe? Ele disse que é dois uvas, mas o uva era para trás mesmo, jogando para trás. E o Zé sumiu hoje. Hoje o Zé sumiu, tchau. Não ainda tem onde, João Praia, quando que ele disse? Eu nasci lá no sertão, num prédio de serra esquisito. Minha geladeira era um poto, o guarda-roupa um cambito, o transporte era um jumento e o telefone era um grito. Ei, mas tudo o dinheiro era assim mesmo antigamente, não era, Maurício? Não existia tecnologia, tudo isso, né, rapaz? Hoje é tudo diferente. Bom dia, até hoje. Vou deixar a tornia ali com a rua quando sai a sada lá. Ela só fechar? Já sabe. Por lá, vem aí. Ta vem com a sáis. Pode. 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 Tem um pouquinho. Tem um pouquinho. Eeeh... ...mora... Woo! 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 Uh, 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 woo! Ah, woo! Ah, woo! E as outras saíram, foram assim embora, não foi? Foi. No momento não tem nenhuma pra vender não? Tem não. Olha, pra cá. Só na precisão, né Maurício? Pra cá, pra tu ver, pegar a urinha dele, né? Eu tava vendo que tem uma raça em mais além, né? Poxa, é, vamos ver a urinha do bicho. Por aqui começando, né? Começando, cortando a palmarinha. Olha o tamanho da cocheira que ele vai cortar. Isso é uma fera pra trabalhar. O que é isso? Eu vou ali pra filmar, pra ver o tamanho da cocheira. Eita, será que tu chega daqui pra meio dia? É, 35 minutos. Ele sabe até os minutos, 35 minutos. É, 8h22. Mas não, não vai cortar ele pra se cortar as mãos não, viu? Só pra gente ter uma noção de quanto tempo você gasta. É. O que eu tava te dizendo. Porque tu tirou uma carroça de boi no tamanho da carroça, não foi? Foi. E aquela outra palma não fazia isso. Era. Tinha que ser dois espaços pra treino, né? Era. Aí, e a história dos trumos? Tu falou o quê? O espaço que eu tirei lá dessa carrada de palma, com uma carrada de mão, estruma lá. É mesmo, com uma carroça de mão, estruma. É. É 11p, né? Quer dizer que cada dois anos leva uma carroça de estruma, né? É. Porque você vai tirar daqui a dois anos, né? É. E depois que fechar tu não estruma mais, ou estruma? Não. É. Tem um tempo e nem tem um estruma suficiente. Foi 11p pra encher a carroça, não foi? Não. E pra encher por cima mesmo, com 20p enche. É, parecido. Porque a tua palma é graúda. Claro. Estamos ajeitando pra ficar tudo original. É verdade. E o caba sem palma? Morto. Tem que aprender isso, né? O caba sem palma tá morto, né? Tá. Mas eu que sou pobre, eu sou outra pessoa que tem mais... No meu nível. Mas eu acho você rico, porque o homem teve coragem. É. E acredito em Jesus Cristo, pra mim ele é rico. É. Pobre é aquele que passa o dia dormindo numa cama e não se acorda pra Jesus, né? É. É. Esse é pobre. Pobre de despeito, pobre de coragem. É mesmo? Prefere morrer de fome do que trabalhar. É. Aí fica se humilhando os outros pra um prato de comer. Quem tem preguiça é assim. É. Se eu tiver errado, me corrija. Ah, não quero isso. Não é verdade, né? É. Na verdade, fora. A coisa bonita do mundo é o homem trabalhador, mano. Eu gosto de fumar caba trabalhador demais, hein? Nada. Porque o povo gosta mesmo de ver gente trabalhador que passa energia positiva. É. Não dá de cabeça erguida. É. Comecei a lembrar de mais um verso, viu? Chama na gaita aí, viu? É, mãe, ó. Deu uma menina da gota, não achei mais outro na cachola, não. É. Tem uns que já é... Ah, eu disse que não caixa pra dizer de novo, não. Só os prestes aqui tem gente que não viu ainda, não. É. Dá um tempinho que você vai pensando, aí você olha pra mim e eu já conheço. É, né? Tu vacinou quantas vezes? Não vacinei três vezes. Não vacinei não. É. Porque eu só vacinei um gado de dois anos abaixo, né? Agora eu só vacinei agora. Um gado novo. Só vacinei um gado novo. Sei. Era contra o que, Maurício? A fitosa. A fitosa, né? Tava o gato. Quando me viu, correu. É o vigia. É o vigia dos ratos. É. Correu. É porque, gente, esse gato é o vigia dos ratos pra não comer a ração. Os ratos acabam com a ração, né Maurício? É. Se não tiver um gato, você não consegue não. É. 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 Tem uma estrutura. Só com uma armazenha empurrada. É. E gato como até cobra que remoreu o cabra, né? É. Dá uma brigada. Olha, ele come mesmo. Oxê, a galinha no dia desse tava matou uma cobra lá no meu sítio. Ó. Pega mesmo, um dia não tem medo não. Tá vendo? Olha, ele tá quase no fim, ó. Hum. Aí, só tomar com a minha palma agora? Agorinha. Meu pai me bebeu, né? É. Ela tá com a minha palma, né? É. Ela tá com a minha palma. Ela tá com a minha palma. É. Tá aí, né? Aí tá a vontade dela, né Maurício? Ela tá com a minha palma. Ela tá com a minha palma. Ela tá com a minha palma. Não, viu? Não, não é que é isso. Ouça, sai rápido pra comer. Esquecei do leite pro carneirinho. E pra não dar pra que tu tá cortando essa palma, que nem a mulher do Maroquinha. O mano é do boi tirando um capim, aí a mulher do Maroquinha perguntou. Isso é pra ir vaca? A Maroquinha disse pra uma mulher dele. Não, é pra você comer. O Maroquinha é doidinho, Maroquinha. Agora eu vou ir porque tá longe, que a mulher do bicho é braba, viu? É só a resina do Maroquinha, que umas comédias, sabe? O nome dessa? Rainha. Pronto, a rainha já tá surta, agora vai pra cocheira. Tudo em tudo uma correntinha com distorcedor, né, Maurício? É, fica mais fácil de lutar. Ó, mostra aí pra alguém que não faz e se aprender. Porque ela não enrola a cora, né? Enrola a cora, é, não distorcedor. É. É mais prato, pai. Maurício, outra coisa. Esse morão tá com quantos anos enterrado? O cabocla foi 70, não foi? Foi, 70 foi? Foi, mas errou as contas. Tá com 60 anos. 60 anos? É. É muito tempo indo comer, né, rapaz? É. O chão não comer. O cara bota um faixeiro lá, não vai 15 dias, não. É, né? Pede faixeiro, é ligeiro demais. O faixeiro só aguenta tempo em cima da telha. É. Essa que tu soltou, qual era o nome dela? Essa aí? Manchinha. Manchinha. E essa? Aqui é pra isso. Essa aqui dá uma ferida nos peitos, não foi? Foi. Tem um remédio bom, bicho, que eu botei na minha, que me ensinaram. Não tem aquelas pomadas que botam em assadura de criança. Mas, rapaz, é ligeiro pra assarar, viu, Maurício? Eu tava botando aganadol, mas não deu jeito, não. Eu tô botando óleo de girassol. Ei, eu comprei aquela passadura de criança, mas foi ligeiro. Tô dizendo a você. Se for melhor, Raquel, vai ver. Essa aqui é barrinha. Barrinha, né? Essa daí? É uma barra aqui, ó. Essa é a primeira cria, né? É. Essa aqui é vaidosa. Primeira cria também. É. As garrotas. As garrotinhas. Novinha, né, bicho? É. Vamos nem sem comer. Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem.